O que é na pera? O que é na pera? O que é na pera? O nome é meu filho de mil. Eu vi o cheiro de São Paulo na Colômbia. É, é, é. Vem te cá, aça, aça. Vem te cá, aça, aça me mil. Vem te cá, aça me mil. Vem te cá, aça me mil. Vem te cá, aça me mil. Vem me mil. Vem lhe prazer. Vem te cá, ó. É, é, é. Vem, vre, aça. Vem te cá, vem te cá. Vem me acha de Piaf? Vem lá em só. Toda a vez. Lqué era, jusqu. Bí para a vez. Lembre-se, deixe-me a pedrota-se. Dent объясcione-se. Por que não te lutar, deixe-se. Não se lutar. Você não lhe dá para fazer isso. Ok. Bem, não vai bairar-se. nsura. Não vai conseguir. Saiba mais queira. Não, não. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Estadiu... Estadiu... A propósito de hoje. Não vai aqui. Estadiu, não vai aqui. A gente vai aqui. Por que esses aqui, vou começar o que é um lugar. A pós fazer isso. Já não sei fazer isso? Não sei. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não.